Barbo, Jiu Jitsu, Arte Suave, Boma Cantar, Han, Ecomodo Produções Família Confiança, Fazendo a diferença desde 2009 no Brasil e no mundo Vem comigo então Amarra a faixa, Arte Suave é quem tá no crame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo, tempo de cada relance Quem tá no lance? Família Confiança, Amarra a faixa A Arte Suave é quem tá no crame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo, tempo de cada relance Quem tá no lance? Família Confiança Timão no vestido, faixa pra baixo do umbigo Não há nenhum perigo, pois é um treino de amigos Segurança em amizade, parceria que brilha Você quer princípios? Seja bem-vinda família Cada professor, um pai, cada atleta e um irmão Motivação, que incentiva a superação Dedicação, uniforme do lutador Quando a paixão, ele se veste da dor Buscamos harmonia entre o corpo e a mente Fazemos nossos medos terem medo da gente Quem luta não briga, diga não à violência Tenha alto controle, diga sim à paciência Não existe grandeza, onde não há humildade Tranquilidade, maturidade, valorizam a hombridade Do guerreiro que não foge à luta Nosso braço é forte, nossa mão ajuda Amarra a faixa, a arte suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo, tempo de cada relance Quem tá no lance, família confiança Amarra a faixa, a arte suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo, tempo de cada relance Quem tá no lance, família confiança Calma e não basta parceiro, só alcançar o topo Cada golpe é dançado, é um xadrez de corpo O adversário nunca menospreze Sem respeito e educação, cai por terra a nossa tese Nossos bons exemplos, demonstram certo a força que temos Coragem, persistência, experiência passando os extremos O aluno diz, eu tenho foco e preservo Tatame é escola onde conjuga os verbos Suar, lutar, ganhar, querer, sofrer, vencer, persistir, competir, conseguir Não acredito em atalho, diariamente em batalho Sou confiança e jamais vou desistir Raça, disciplina, respeito e lealdade Família, confiança e jiu-jitsu, seriedade Com Deus, esperança e muita vontade Família, confiança e jiu-jitsu, de verdade Amarra a faixa, a arte suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo, tempo de cada relance Quem tá no lance? Família, confiança e amarra a faixa A arte suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo, tempo de cada relance Quem tá no lance? Família, confiança Seja branca, azul, roxa, marrom ou preta Hierarquia existe, mas todo mundo se respeita Valores de vida, princípios, amor eterno Expressados em cestas básicas, no frio do inverno Doando sangue pela equipe, pelo próximo Se esforçando pra deixar um legado, dando seu máximo E queda na cocaína, americana, baiana, montada e guilhotina Se liquida o álcool com gogoplata Se extermina o crack, executando o homoplata Armilok, Kimura, mata leão Estrangulamento, jiu-jitsu e religião Nascida no Paraná, crescendo em vários cantos São Paulo, Santa Catarina, espírito santo Saludos a Peru, Espanha, dale Que por todo mundo, esse hino não se cale Amarra faixa, a arte suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo, tempo de cada relance Quem tá no lance? Família, confiança Amarra faixa, a arte suave é quem tá no trame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo, tempo de cada relance Quem tá no lance? Família, confiança Que através dessa família, o Deus Todo-Poderoso seja glorificado